Olá, muito boa noite pra você. Terminou há pouco a primeira audiência de um novo processo de estupro contra o empresário Tiago Brenan. O crime teria acontecido em Porto Feliz e a Nicole Bonente tem mais informações de mais esse episódio envolvendo o réu. Boa noite, Nicole. Boa noite, Pato. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A gente acompanhou essa audiência o dia inteiro, ela aconteceu em ambiente virtual, assim como as outras. E essa é a primeira audiência deste quarto julgamento contra o empresário Tiago Brenan, ele que também é réu em nove outros processos. E esse processo que foi hoje, que aconteceu essa primeira audiência, ele é em específico de um caso de estupro. Uma mulher acusa Tiago Brenan de estupro e hoje ela teria sido ouvida junto com uma testemunha aí de acusação. Os advogados do Tiago também estiveram presentes nessa audiência. A audiência é ela que ocorre na vara de Porto Feliz, já tem outros três processos contra ele também nessa mesma vara, já que na cidade o empresário teria uma casa e é onde esse crime de estupro teria acontecido. Isso de acordo com essa vítima, essa suposta vítima que acusa o empresário. Essa audiência durou cerca de cinco horas hoje e teria tido a participação do empresário que está preso no CDP de Pinheiros e que, portanto, participa de forma virtual. O primeiro processo referente ao estupro de uma norte-americana, o segundo de uma mulher que o acusa de cárcere privado e de estupro, o terceiro de uma agressão e esse quarto processo agora também sobre um caso de estupro. Tá certo, Nicole. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que nós procuramos a defesa do Tiago Brenan, mas não tivemos um retorno. E a próxima audiência desse caso agora que a gente está acompanhando, que é o quarto, vai ser realizada no próximo dia 7 de agosto. E a próxima audiência do Tiago Brenan, mas não tivemos um retorno.